Você gostaria de aprender o que é a corrida dos ratos e como que você pode fazer para sair dela? Você gostaria de aprender o passo a passo para você atingir a sua liberdade financeira? Você gostaria de aprender a diferença entre ativos e passivos? Então, é exatamente isso que a gente vai ver hoje no vídeo, onde eu vou trazer sete grandes ideias do livro Pai Rico, Pai Pobre. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje nós vamos ver sete ideias poderosas que eu encontrei lá no livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse é um livro extremamente interessante, cheio de histórias que impactou a minha vida pra caramba e, por sinal, é também o maior best-seller na área de finanças, na área de como atingir liberdade financeira, como ficar realmente rico, como que as pessoas ricas pensam e como que você pode pensar da mesma forma pra atingir os mesmos tipos de resultado. Então, nesse vídeo, você vai aprender os dois modelos de referência, você vai entender o que é a corrida dos ratos e como que você pode fazer pra sair dela através de entrar na jornada rumo à liberdade financeira, você vai descobrir o poder dos juros compostos, além disso, você vai entender que os ricos não trabalham por dinheiro e que os ricos inventam dinheiro de alguma forma, legal? Vamos, então, ver a nossa primeira grande ideia, que é os dois modelos de referência. Basicamente, o Robert, ele explica que ele teve dois pais. Um pai era o pai pobre e era o pai biológico dele. Já o outro pai era o pai rico e, na verdade, era o pai do melhor amigo dele, o Mike. E lá, quando ele tinha apenas nove anos de idade, ele queria ficar rico. Lá naquela idade, ele já viu que as pessoas que tinham dinheiro, elas tinham poder. E aí, ele disse, caramba, eu quero ficar rico. E, além disso, no colégio que ele estava, todos os amigos eram filhos de pais ricos e só ele e o Mike, aparentemente, tinham pais que eram pobres. Mas, na verdade, o pai pobre do Robert, ele não era pobre realmente. Ele era de classe média. Ele era um cara que tinha PHD, ou seja, tinha estudado por vários anos na universidade. E o pai rico do Robert, que era o pai do Mike, do melhor amigo, ele não era realmente rico ainda. Ou ele não parecia ser rico ainda. Só que o Robert começou a entender, como ele queria ser rico, ele começou a entender que os dois pais davam conselhos completamente diferentes em relação a dinheiro, em relação a riqueza, em relação a visão de vida e visão de mundo, em relação a como ganhar dinheiro. Por exemplo, um dos pais, ele dizia o seguinte, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Já o outro pai dizia, a falta de dinheiro é a raiz de todo o mal. Um dizia, por exemplo, eu não posso comprar isso. Já o outro dizia, como que eu posso fazer para comprar isso? Um dos pais recomendava, estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. Já o outro falava, estude arduamente para poder comprar uma boa empresa. Um dizia, eu não sou rico porque eu tenho filhos. Já o outro dizia, eu tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. Um dizia, em questão de dinheiro, seja cuidadoso e não arrisque. Já o outro dizia, aprenda a administrar os riscos. Então você pode enxergar aqui, esses dois pais, eles tinham visões de mundo completamente diferente em relação a dinheiro, em relação a riqueza, em relação a se arriscar para fazer negócios. E aí, vendo esses dois mundos completamente diferentes, o Robert, ele pôde escolher qual pai dar ouvidos. Ele pôde escolher qual crença que eu vou começar a ter em relação a dinheiro, sucesso, negócios, finanças. E aí, ele pôde escolher dar ouvido ao pai rico e não ao pai pobre em relação a dinheiro. Sendo que, é claro que ele respeitava muito o pai pobre dele e ele simplesmente começou a seguir mais os conselhos do pai rico. E aqui vem um detalhe bem interessante. Se você não teve um pai rico quando você era criança, certamente você teve ali lições e ideias e pensamentos do pai pobre. Essas ideias e você foi mais ou menos que programado para pensar dessa forma. Então a verdade é que a partir de agora, você pode começar a adotar um pouco os pensamentos do pai rico também, uma vez que você assiste esse vídeo completamente e uma vez que você pega esse livro para ler, porque ele é realmente poderoso em relação a mudar a forma como você pensa e começa a ver o mundo e o dinheiro e as finanças. Então, basicamente, você tem que fazer uma escolha agora. Dar ouvido às ideias do pai rico ou dar ouvido ao pai pobre? E a escolha é só sua. Vamos agora para a nossa segunda grande ideia, que é a corrida dos ratos. Basicamente, o Robert explica que a maioria das pessoas vive uma vida de corrida dos ratos. Elas vivem correndo atrás do dinheiro. E como que isso acontece? Isso acontece basicamente porque quando a gente era criança, nós aprendemos que o bom mesmo era a gente estudar muito para conseguir um bom emprego. E aí, a gente vai lá e estuda e consegue um emprego. Vamos supor que nos pague R$1.500. Aí, a gente começa a viver a vida e a gente gasta os R$1.500. Até porque R$1.500 não é tanto dinheiro assim, certo? E aí, a gente dá um jeito de estudar mais, de se dedicar mais, de trabalhar mais. E aí, a gente consegue aumentar a nossa renda. E aí, talvez, depois de um, dois anos, você passa a ganhar R$5.000. E aí, você já quer comprar um carro melhor. Você já quer comprar uma casa melhor. Daqui a pouco, você já quer se casar. E não estou dizendo que está errado fazer isso. É excelente você poder aumentar o seu estilo de vida e poder casar e poder ter uma casa boa, ter um carro bom. O problema mesmo é que ele ganha os R$5.000 e ele gasta R$5.000 ou até mesmo mais pegando emprestado e aí precisa pagar os boletos. E aí, o que acontece mesmo é que, vamos supor que esse jovem que está com seus 30 anos de idade, ele decidiu comprar uma casa. E aí, ele precisa pagar o financiamento dessa casa. E ele acaba ficando preso em um emprego que paga R$5.000 por mês e ele tem medo de fazer movimentações na carreira dele, por exemplo. E ele fica preso ali porque ele percebe que, se ele sair daquele emprego, ele não vai conseguir pagar o apartamento que ele comprou. Ou ele não vai conseguir pagar o carro que ele comprou. Ou ele não vai conseguir fazer a viagem uma vez por ano de férias que ele gosta de fazer e que custa bastante. E aí, o que acontece mesmo é que, por mais que ele ganhe mais, é bem provável que ele vai aumentar o estilo de vida dele e vai continuar gastando tudo que ganha. E aí, acontece que a pessoa está sempre correndo atrás do dinheiro. Ele está eternamente em uma corrida dos ratos. E o problema mesmo é que muita gente passa 20, 30 anos infeliz trabalhando em algo que não gosta só porque acabou entrando nessa corrida dos ratos. Acabou fazendo um financiamento de 30 anos, comprando uma casa muito maior do que precisava. Então, esse aqui é o grande problema de muitas pessoas. Ela acabou entrando nesse modelo onde o consumo é mais importante, onde ela faz financiamento para consumir algumas coisas e não consegue guardar nada de dinheiro. E aí, você pode me perguntar, tá, Rafa, mas qual que é a solução? E aí, a solução é você dar um jeito de sair da corrida dos ratos. E essa aqui já é a nossa terceira grande ideia. Como que eu faço, Rafa, para sair da corrida dos ratos? A maneira é um tanto quanto simples, mas nem sempre tão fácil de pôr em prática. É você começar a sua jornada rumo à liberdade financeira. Rafa, que negócio é esse de liberdade financeira? Explica melhor. Liberdade financeira é quando você conseguiu adquirir um patrimônio, seja em imóveis, seja em ações, seja em fundos de investimentos imobiliários, seja em tesouro direto. Mas, basicamente, você conseguiu juntar um, dois, três milhões de reais, por exemplo, e esse capital, ele consegue te pagar renda passiva. Ou seja, só por ter ele rendendo, você acaba tendo uma receita que vem por causa desse patrimônio. E aí, quando essa renda passiva for maior do que os seus gastos, você atinge a sua liberdade financeira. Vamos dar aqui um exemplo usando o mundo do mercado imobiliário. Imagina aqui, você trabalhou por dez anos e você economizou dinheiro e você fez essa jornada rumo à liberdade financeira comprando imóveis. E vamos supor que você tenha cinco imóveis e que cada um desses imóveis você recebe um aluguel de mil e quinhentos reais. Você percebe que, se você tem cinco imóveis e você recebe mil e quinhentos por mês desses cinco imóveis, você vai ter uma receita de sete mil e quinhentos reais. E aí, se você tem essa receita, mesmo que você não precise trabalhar, e vamos supor que o teu custo de vida mensal seja de três mil reais por mês, você percebe que, se você tiver essas cinco casas e receber sete mil e quinhentos por mês de renda passiva e o seu custo de vida é três mil por mês, você poderia escolher parar de trabalhar porque essa receita, essa renda passiva, já cobre todos os teus gastos. Isso é o que eu chamo de liberdade financeira. E agora você pode estar perguntando, tá, Rafa, mas como é que é esse passo a passo rumo à independência financeira? Rumo à liberdade financeira? E o passo a passo, ele é bem simples, mas nem sempre é fácil de botar em prática. O primeiro passo é você ganhar dinheiro. O segundo passo é você pagar você mesmo primeiro. Ou seja, é você tirar de 10% a 20% de tudo que você ganha para você poder fazer mais tarde investimentos. Legal? Então, o terceiro passo é você começar a investir. Primeiro, em você mesmo, em capacitação, em aprendizados, em fazer cursos, em melhorar as suas habilidades para você poder ganhar mais dinheiro e assim guardar mais dinheiro também. Mas aí vai chegar um ponto que você vai poder começar a investir esse dinheiro que você está acumulando. E aí você vai investir esse dinheiro em renda fixa, em ações ou em imóveis. Ou também em outros investimentos que não vem ao caso agora. Mas, depois de fazer esse processo por alguns anos, você vai perceber que esse dinheiro que você está investindo todos os meses, ele vai começar a crescer porque existe algo que se chama juros compostos. E aí os juros compostos, eles fazem o seu dinheiro crescer de forma exponencial se você faz isso no longo prazo. Se você começa o quanto antes e vai investindo isso mensalmente. E aí, depois de alguns anos, o seu patrimônio pode ter crescido tanto a ponto de ele começar a te gerar renda passiva. E o momento que essa renda passiva for maior do que os seus gastos, aí você atingiu a sua liberdade financeira. Vamos dar aqui um outro exemplo bem simples. Imagina que você fez esse processo que eu acabei de explicar e que você tenha acumulado depois de 15 anos nessa jornada, você acumulou 2 milhões de reais e você tem isso em ações que te pagam dividendos. E vamos supor que essas ações te paguem 10 mil reais por mês. Isso significa que as ações estão te pagando esses 10 mil por mês. o seu capital acumulado que está te pagando esses 10 mil reais por mês. E você pode decidir parar de trabalhar se assim você quiser. Ou você pode decidir trabalhar em algo que você realmente ama. Então isso aqui, na minha opinião, é o mais importante. É você não querer simplesmente parar de trabalhar, mas sim poder escolher o tipo de trabalho que você quer fazer. Então esse aqui, rato... Então esse aqui é o passo a passo para você sair da corrida dos ratos. é você seguir a sua jornada rumo à liberdade financeira. Vamos agora para a nossa quarta ideia que é o poder dos juros compostos. Basicamente, o nosso cérebro não foi desenvolvido muito bem para entender os juros compostos. Ele não entende muito bem o que é uma curva exponencial. Na verdade, ele está muito mais desenvolvido para entender uma curva reta assim. Então a verdade é que os juros compostos é como se fosse uma curva exponencial. E aí, no começo, parece que você não está conseguindo crescer nada essa curva. Parece que você está guardando, 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 e você não vê crescimento massivo naquilo. E aí você precisa de persistência, você precisa aguardar, você precisa continuar fazendo, mesmo que os resultados não sejam tão grandes assim. E aí, para te explicar essa ideia, para explicar como que o nosso cérebro não é tão desenvolvido assim, eu gosto de contar a história do xadrez. Na verdade, eu aprendi essa história com o Ricardo Amorim, é um baita economista aqui do Brasil, e ele contou recentemente essa história e eu achei incrível. Basicamente é assim, o xadrez foi criado, aparentemente, lá na Índia. E aí, o soberano da Índia ficou, ele descobriu o xadrez, ou o sábio que inventou o xadrez, mostrou para o soberano, e o soberano adorou aquele jogo. E ele queria, de alguma forma, recompensar o sábio por isso. E ele perguntou, cara, como que eu posso te recompensar por ter desenvolvido esse jogo incrível, que era o xadrez? E aí o sábio disse, não, não precisa nada. Mas o soberano insistiu, não, cara, me diz, como é que eu posso te ajudar, como é que eu posso te pagar por isso? Escolhe qualquer coisa. E aí o sábio pensou um pouco e disse, tá, tá certo. Quer me ajudar mesmo? Posso escolher qualquer coisa. E ele falou, então tá, pega aqui o jogo de xadrez, e se você não sabe, o jogo de xadrez tem 64 casas. E o sábio disse, pega um grão de trigo e coloca aqui na primeira casa. Agora pega dois grãos de trigo e coloca na segunda casa. E aí, na terceira casa, você dobra isso de novo e coloca quatro grãos de trigo. Depois, na próxima casa, você coloca oito grãos de trigo. Aí o soberano disse, tá, eu já entendi. Você quer algumas sacas de trigo, dobrando aqui a cada casa, mas eu não entendi por que que tu escolheu isso. Tu poderia escolher qualquer coisa. Por que que tu só quer algumas sacas de trigo? E aí, o sábio não respondeu direito e ele acabou indo pra casa. E o soberano chamou os seus empregados e dissem, dê um jeito aqui e paguem o homem. E aí, no dia seguinte, o soberano perguntou então pros seus empregados, vocês já entregaram aquelas sacas pro sábio? E os empregados disseram, não, é impossível fazer isso. E o soberano, mas como assim é impossível? Eu tenho muitas riquezas, eu sou o cara mais rico do mundo, como assim a gente não tem condições de pagar algumas sacas pro sábio? E aí, o empregado disse, Então, a quantidade de grãos de trigo que a gente precisa entregar pro sábio é muito maior do que a quantidade de trigos que existe no mundo. Então, no total de trigos, ia dar 18 quintilhões de trigo. No xadrez, são 64 casas. E se você vai dobrando a cada uma das casas, o que acontece é que o número fica gigantesco depois de fazer tantas interações. Então, no começo, parece que não é nada. E o nosso cérebro acha que essa reta vai ficar meio que assim. E só daria algumas sacas. Mas, na verdade, a curva é exponencial e o número fica gigantesco depois de fazer aquilo por 64 vezes. E esse processo aqui, ele acontece da mesma forma com o seu dinheiro. Se você começar a economizar 500 reais por mês e fizer isso ao longo de 10 anos e botar ali esse dinheiro em um investimento que te gere juros e se você continuar fazendo isso, esses investimentos vão te gerar juros compostos, a verdade é que a curva não é linear, a curva é exponencial. E aí, depois de um tempo, esses valores ficam gigantescos. Então, os juros compostos são extremamente poderosos e a gente precisa usar desse poder a nosso favor. Legal? Vamos agora para a nossa quinta ideia, que é a diferença entre ativos e passivos. Então, o Robert fala que é mega importante a gente entender bem essas duas coisas e ver e saber a sua diferença. Basicamente, um ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Ou é tudo que, com o passar do tempo, vai aumentar de valor e que uma vez que você vender aquilo, aquilo também vai colocar dinheiro no seu bolso. Já um passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Ou é tudo que, com o passar do tempo, vai perdendo o seu valor. Deixa eu dar aqui alguns exemplos. Imagina que você comprou uma casa e que você deixou essa casa alugando. Então, se você está recebendo dinheiro por ter essa casa, essa casa passa a se tornar um ativo para você. Porque você está alugando ela para outras pessoas e você está recebendo um dinheiro por isso. Agora, imagina que você comprou uma casa como forma de moradia. Então, nesse caso, essa casa aqui vai precisar de reformas. Ela vai precisar pagar água, luz, telefone, internet. Então, a sua casa própria é um passivo. Vamos pegar um carro, por exemplo. Se você comprou um carro para trabalhar como Uber, é bem provável que esse carro seja um ativo que está colocando dinheiro no seu bolso. está te ajudando a ganhar dinheiro de forma super direta. Agora, se você comprou um carro só para usar de vez em quando, para passeio, para usar no final de semana, esse carro é um passivo. Por quê? Porque você está tendo gastos com ele e ele está reduzindo de valor com o passar do tempo. Então, você enxerga que existe uma diferença bem grande, gente, entre ativos e passivos. E aí, o Robert explica que a gente precisa começar a investir a nossa energia em criar ativos. Criar coisas que coloquem dinheiro no nosso bolso. Coisas como... Coisas como começar a comprar imóveis para deixar alugando. Coisas como começar a acumular dinheiro para investir em ações e ganhar renda passiva através de dividendos. Coisas como escrever um livro. E aí, esse livro, sempre que for vendido, depois que você escreveu ele, é uma renda que você está recebendo sem precisar fazer esforço extra. Coisas como criar uma música e essa música começar a vender e você começar a receber direitos autorais por essa música. Então, tem várias coisas que são ativos. E a grande ideia é a gente começar a focar a nossa energia em criar essa lista. Criar esse patrimônio de ativos que vai nos gerar renda passiva. Vamos agora para a nossa sexta ideia, que é a seguinte. Os ricos não trabalham por dinheiro. E essa frase aqui, eu nem concordo 100% com o Robert. Na minha opinião, os ricos sim trabalham por dinheiro, mas eles vão um pouco além. Eles pegam parte desse dinheiro que eles trabalharam para receber e eles começam a investir isso em ativos. E eles começam a gerar esse patrimônio. E, depois de um tempo, eles fazem esse patrimônio trabalhar por eles. Eles fazem o dinheiro trabalhar por eles. Então, na minha opinião, o Robert fez aquela frase que os ricos não trabalham por dinheiro, mas sim, eles fazem o seu dinheiro trabalhar por eles. Então, basicamente, isso aqui é um processo. É uma jornada. É você sair do campo de simplesmente trabalhar por dinheiro e sim, passar a trabalhar para gerar um patrimônio e fazer esse patrimônio trabalhar por você. Tem algumas ideias a mais aqui que eu queria trazer, que é a seguinte. Os ricos, eles também escolhem trabalhos onde eles vão poder aprender algumas habilidades e vão ganhar experiência e vão ficar muito melhor naquilo. E são habilidades e experiências que têm valor na sociedade. Então, muitas vezes, as pessoas ricas estão até dispostas a trabalhar sem receber nada simplesmente porque elas vão aprender algo extremamente valioso e vão aprender algo que, mais tarde, vai fazer elas ganhar muito dinheiro e, mais tarde, isso vai ajudar, então, a fazer o seu dinheiro trabalhar por eles. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que uma grande habilidade a ser desenvolvida seja a habilidade de vendas. Então, tem muitas pessoas que são ricas ou têm mentalidade rica e que estão dispostas a trabalhar com vendas, por exemplo, mesmo sem ganhar dinheiro no início. Por quê? Porque muitas vezes demora até você desenvolver a habilidade e conseguir fazer vendas. E aí, depois de um tempo, eles aprendem aquilo e eles começam a ganhar dinheiro com aquilo e, de novo, eles fazem esse processo de criar patrimônio e ter esse dinheiro trabalhando por eles. Por fim, aqui, uma última ideia dentro dessa ideia é que os ricos escolhem ser pagos por resultado. Então, uma vez que eles desenvolveram uma habilidade bem valiosa, eles conseguem cobrar e serem pagos por um resultado que eles estão criando. Legal? Vamos, então, para a nossa sétima e última ideia, que é a seguinte. Os ricos criam dinheiro. E essa ideia aqui é bem simples. O Robert conta que as pessoas ricas ou de mentalidade rica, eles começam a desenvolver a habilidade de enxergar oportunidades. Então, enquanto as pessoas comuns andam pela rua sem enxergar nada, sem ver oportunidades aonde ganhar dinheiro, as pessoas ricas começam a aprender, começam a criar habilidades para enxergar oportunidades. E ele explica isso através de um exemplo. Então, ele conta, por exemplo, que lá em 1990, nos Estados Unidos, eles estavam passando por uma grande crise. E ele lembra de ver no noticiário um especialista dizendo Cara, se você guardar 100 dólares por mês ao longo de 40 anos e usar os juros compostos, você vai ser um milionário. Mas aí o Robert diz Tá, legal, essa é uma alternativa. E você pode fazer isso. Mas você também pode aprender a reduzir esse tempo pra ficar milionário pra caramba através de saber enxergar oportunidades. E aí, ele conta um dos casos, um dos investimentos que ele fez, que foi o seguinte. Ele via que os imóveis naquela região onde ele queria comprar um imóvel custava cerca de 100 mil dólares. Só que, como o mercado estava em crise, estava sendo vendido por 75 mil dólares às casas naquela região. E aí, o Robert, ele fez um curso e ele aprendeu que é possível comprar imóveis através de leilões. Ou através de uma outra forma lá que é parecido com leilões que existe nos Estados Unidos. Mas, basicamente, ele ia nos escritórios de advocacia onde ele poderia comprar aquele mesmo imóvel que valia 100 mil, estava sendo vendido por 75 mil. Ele descobriu que, ao fazer algumas coisas, ao ir atrás da oportunidade, ele podia comprar esse imóvel por apenas 20 mil reais. E aí, ele nem precisava pagar os 20 mil na bucha. Ele poderia pagar uma entrada de apenas 2 mil dólares e mais algumas taxas para poder fazer aquele negócio acontecer. E aí, ele nem tinha aqueles 2 mil reais. Ele deu um jeito de pegar esse dinheiro emprestado e ele foi lá no escritório de advocacia onde ele poderia comprar esse imóvel meio que em leilão. E se você não entende muito bem o que é um leilão, é mais ou menos assim. A pessoa não conseguiu pagar aquele imóvel que ele comprou financiado e aí, esse imóvel vai para leilão. Mas, então, nessa situação, ele conseguia comprar esse imóvel dando apenas uma entrada de 2 mil dólares e pagando mais algumas taxas de, no máximo, 500 dólares. E aí, ele pegou 2 mil emprestado, ele pegou mais uns 500 dólares dele e ele comprou esse imóvel. E aí, logo depois, ele já colocou esse imóvel à venda por 60 mil dólares. E aí, depois de um tempo, ele conseguiu vender esse imóvel por esse valor de 60 mil. E o que aconteceu? O que aconteceu é que ele pegou 20 mil para pagar o financiamento ali, para pagar o restante do imóvel e também para pagar a pessoa que emprestou dinheiro para ele. Só que, olha que interessante, sobrou cerca de 40 mil dólares que o Robert conseguiu criar do nada. Simplesmente por desenvolver algumas habilidades de entender aonde encontrar imóveis extremamente baratos através de ir nos escritórios de advocacia e comprar diretamente lá nesses escritórios ao invés de ir em um corretor de ir num meio mais convencional. Bom, pessoal, então essa aqui é a história de que os ricos criam dinheiro. Eles enxergam oportunidades aonde as pessoas comuns não conseguiriam enxergar. Legal? Bom, pessoal, mas então esse aqui foi o nosso vídeo contando sete grandes ideias, sete lições extremamente valiosas que a gente pode aprender lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse aqui é um livro extremamente poderoso. Eu sugiro fortemente que você leia ele pelo menos uma vez, se possível, duas ou três ao longo de um tempo. E eu digo de novo, esse livro impactou bastante a minha vida, impactou bastante na época que eu estava fazendo investimentos em imóveis, impactou bastante em eu criar esse canal no YouTube, em desenvolver esse projeto aqui de gravar vídeos ensinando as pessoas alguns dos assuntos que eu já domino. e eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo e que você comece a colocar em prática algumas dessas ideias. Porque de nada adianta você ouvir a respeito dessas ideias se você não vai pegar essas ideias e colocá-las em prática. Por fim, me diz aqui embaixo qual ideia que você mais gostou. Me diz se você gostou desse vídeo. Me diz se você quer que eu faça mais desse tipo de vídeo. e se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!